Dito de salzinho, agora eu te pergunto, Alê, também esse, eu não sabia que tinha essas viagens, tipo o Gourmet, essa viagem de antichique, sabe amiga? Eu sou igual o sal, acho que eu vou no busão, minha filha, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Mas existe também, inclusive pra Gramado tem esse público? Claro, claro, tem o público sim, de luxo e... Essa aqui é tua câmera, te deixa linda, você pode olhar pro pessoal de lá. Isso, amiga, maravilhosa. Claro, tem o público de luxo, né? Tem pra todos os tipos. E lá em Gramado, o ano passado, Ju, foi considerado o melhor hotel do mundo. Nossa! Lá em Gramado. Que lindo. Esse ano ele ficou em segundo lugar. Então só pra você ver como que Gramado, ele também é de luxo. Não só a Europa, não só os Alpes Suíços, não, temos também Gramado. E Brasil tem tanto lugar lindo, né gente? Mas isso ainda é um pouquinho do Brasil. Agora a gente vai pular pra aqueles lugares, outros países que também são muito bem-vindos, né? Quando a gente fala, eu quero sentir o friozinho ainda. Por exemplo, o Chile. Gente, o que eu conheço de gente ali que já foi pro Chile, que se deliciou. Olha que paisagem, gente. Esse é um presente de Deus na nossa vida, amiga. Ah, o Chile é maravilhoso, né? Porque assim, Ju, você pode ir pra lá praticar esporte, né? Tem várias estações de esqui, quem gosta de esquiar. Ou também quem é iniciante, não tem problema, também tem lá. Eu não tenho habilidade nenhuma que você escolheu. Não, tem estações de esqui para iniciantes também. Legal. E lá também tem Santiago do Chile, a capital, que também é belíssima. Santiago deve ter Compostela, não é isso? Não. Não, é outra coisa. É, Compostela é Espanha. Ah, então olha eu como sei que eu viajo muito pra lá, amiga, DMP, meu Deus. Não, não, Santiago é uma coisa. Do Chile, que é a capital do Chile. Entendi. E tem, Santiago de Compostela realmente existe, mas é na Espanha. Entendi, então não tem nada a ver não, gente. Não, não tem nada a ver. Deleta, deleta, tá? Não falei nada, não falei nada. Então você está falando de... Olha lá, Santiago, somente Santiago. Aí a cidade de Santiago, belíssima. Mas então é assim como se fosse... Como é que eu posso explicar? Tem prédios altíssimos esses aí? Sim, são grandes. É uma cidade grande, é uma capital de um país, do país do Chile. E onde é que fica esse espaço? É quantos quilômetros afastado, por exemplo, do centro da cidade? Pra pegar a neve? Pra pegar a neve? É bem próximo. Os cerros são bem próximos. Nós temos um cerro que fica bem dentro da cidade, Santa Luzia, que fica ali dentro, que você vai de teleférico, ali não tem neve. Mas você pode fazer vários passeios ali, bem tranquilo. Agora tem o Vale Nevada, onde que realmente é pra esquiar. São os especialistas que gostam. São os especialistas. Mas também pra iniciantes. Tem estações pra iniciantes. Que lá você... Lá é assim. Você só pode subir em um horário e descer em outro. Entendi. Porque ele é muito... As rodovias são muito pequenas, muito estreitas. Mas olha, gente, que imagem linda, né? A gente fala muito assim que a gente tem gente que fica só em pontos fixos, assim, de viagem. E isso, claro que é gostoso a gente ter recordações. Mas é importante a gente explorar, levar a nossa família pra conhecer. Então assim, pra você falar pelo menos, olha, eu fui, eu amei, eu conheci. Então isso é muito legal, né? Mas lembrando também que Chile não é só neve. Nós temos também o deserto do Atacama, em São Pedro do Atacama. Olha que lindas as paisagens ali. Olha, e tem os lagos também. Os lagos vulcânicos, que são águas quentes. Ai, gente, imagina aquela seção d'água quente com o fiozinho de cima. Olha, é maravilhoso. Você está na neve, só de roupa de banho, e entra naqueles lagos que são águas quentes. E a pele fica maravilhosa. É muito bom. Tá vendo? A Leia vai voltar mais vezes aqui no programa pra compartilhar todo o seu conhecimento quando o assunto é viagem. Você topa voltar? Você topa porque é muito legal. Então a gente teve duas experiências aqui. A gente teve a de gramado e a gente teve também do Chile com essas... Bom, essa imagem abençoada, de muita natureza. A gente precisa se conectar com isso também, tá, gente? Essa é a minha dica pra vocês agora, tá? Enquanto eu vou aproveitar, enquanto ela tá aqui comigo, Alê, eu quero falar pra você que gosta e curte coisas diferentes também, que gosta de viajar. Se você fala assim, não, hoje eu não posso viajar porque meu emprego não tá permitindo, Alê. Mas em Maringá também tem muitos lugares legais que você pode ir. Inclusive tem um que tá bombando ali aqui em Maringá, no estacionamento de um... Então...